Tiroteio em Timon, pessoal de casa, é a criminalidade tirando vidas. O tiroteio assustou os moradores do bairro Cidade Nova. Segundo a polícia militar, a troca de tiros foi entre criminosos e um adolescente foi baleada. Quem conta essa história pra gente é ele, gente, o nosso repórter Tony Black, agora na tela do Balanço Geral. Amanhã. Na Cidade Nova, que fica localizada aqui na cidade de Timon, uma das maiores comunidades desta cidade, aconteceu um tiroteio. E quem tem realmente todas as informações acerca deste episódio triste é exatamente o comandante Coronel Fábio. Coronel, como é que foi esta treta aí? Veja bem, ali na região da Cidade Nova, uma área conhecida como Sete Bocas, lá na realidade é uma área de mato, onde tem uma grota, como eles chamam. E esses indivíduos, eles costumam se embrenhar nesse mato e à noite eles costumam resolver as suas diferenças, vamos dizer assim, naquele local. Antes um pouco de nós darmos início à nossa operação, eles tiveram esse encontro lá, os criminosos, houve um tiroteio e infelizmente nessa troca de tiros dele, uma pessoa, uma adolescente foi atingida. Foi socorrida pelo SAMU, conduzida para o hospital e ainda não tivemos informação, não tivemos oficialmente a informação do estado que ela se encontra. A nossa guarnição de área lá da Cidade Nova, ela chegou no local em sete minutos, segundo o Copom informou, mas os elementos já haviam se embrenhado no mato ou então dentro das residências. Eles utilizam dessa garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, justamente para escapar das nossas guarnições. Mas nós vamos intensificar ainda mais o policiamento nessa área, no sentido de evitar esse tipo de situação. Tá certo, então tá aí o comandante do 11º Batalhão de Polícia, Coronel Fábio, prometendo aí por tanta população um carinho maior exatamente por essa região que está aí dando trabalho à sociedade maranhense principalmente. Mais uma treta, mais uma vez, a presença de policiais do 11º Batalhão de Polícia na lente e tô na tela da TVT na Tete. Tá aí, bandido é bicho esperto, você concorda comigo? Eles se aproveitam aí dessa situação, se escondem em residências para que a polícia não os alcance. Mas a hora de você estar chegando, a polícia tá em cena, tá aí o Tony Black com a apuração dos fatos pra você. E é claro, você já sabe, vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, manda pra cá também a sua opinião, eu quero saber, viu? Eu quero saber.